Bom dia aí, pessoal. Como é que vai? Tudo bem? Tá todo mundo na santa paz de Deus? Que bom, né? É muito bom a gente estar de bem com a vida, com o nosso Senhor, né? E nós estamos com muita saúde, graças a Deus, e primeiramente, né? Meus amigos, hoje eu tô passando aqui pra falar pra vocês o seguinte. Nós ficamos sem gravar vídeo um certo tempo, porque eu gravo vídeo no celular, né? No celular. E o celular não tava aceitando passar o dedo na tela, né? O celular perdeu esse contato aqui, da tela. Perdeu o contato da tela, você não conseguia fazer nada aqui com ele. Esse celular aqui é um M51, é um celular muito, muito bom, muito bom mesmo. Eu gostei dessa marca de celular. Mas eu não tô aqui pra falar da marca, eu tô aqui pra falar sobre o que aconteceu, né? Então o celular perdeu o acesso. Foi necessário mandar para consertar, né? E nesse intervalo, eu achei um outro celular que tinha mais memória, né? Porém não tem a mesma qualidade que esse, né? Que esse, que é um celular bem top. Aí eu adquiri esse outro celular, né? Só que, porém, esse celular demorou a chegar demais, né? Até aí, os dez dias que chegou, né? Esse celular. Então agora que a gente tá conseguindo fazer o primeiro vídeo e voltar a postar pra vocês. Tá bom, meus queridos? Então, vamos começar aqui o nosso serviço, fazer aqui um servicinho e vamos ver o que vai acontecer hoje. Um abraço e já, já, né? Pessoal, vamos começar a montar aqui o serviço. Vamos começar a montar aqui o serviço, né? Então, aqui nós temos umas quatro peças de grade, quatro módulos. Quatro módulos. Esse módulo, a largura dele tá dando 1,98. Um metro e noventa e oito. A altura, a altura, tá dando 1,92. Ah, Paulo, mas por que que essa grade tá dessa altura? Porque é o seguinte. O cliente lá, ele tem uma loja e tem a vidraça da porta. Aí o pessoal tá forçando a porta, já quebrou duas vezes lá, né? Então nós vamos fazer essa daqui e vamos colocar uns grampos aqui em cima. Vou colocar uns grampos aqui em cima que é pra inibir um pouco, né? Em relação a uma altura de 1,92, por que que vai ser 1,92? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui, que eu já devia ter pegado antes. Essa rodinha aqui, ó. Vou mostrar bem pertinho pra vocês. Essa rodinha aqui, ó. Então nós tem 1,92 aqui, ó. De altura. Mais essa rodinha. Ó. Mais essa rodinha. Deu 1,91. 1,99. 1,99 deu. Mais além dessa... Desse 1,99. Ele vai subir mais 3 centímetros, que é o grampo. Né? Então seria... 1,99 mais 3, 2 metros. 2 metros e 2. De altura. Ah, Paulo. Mas por que 2 metros e 2 de altura ainda? Por que, meus amigos? É o seguinte. Essa grade aqui, não pode ficar exposta da frente, no horário de expediente da loja. O que que acontece? No fundo, ele tem uma área lá, que ele vai deixar durante o dia. Essa grade. Então, a porta lá é 2,20. 2,20 de altura. Estou falando coisa errada. A porta lá é 2,7 metros de altura. 2,7 metros. Então, 2,7 metros, eu já tenho aqui 2,2 metros. Ela acabada. Então, está ficando... 5 centímetros. Para ela poder passar. Então, vocês acompanham aí, meus queridos. Vamos começar a soldagem. Né? Vamos começar a montar aqui. Vamos colocar aqui, dividir aqui, ó. Vamos dividir aqui e vamos chegar à madeira. Meus queridos, outra coisa importante que vocês têm que fazer é usar a máscara. Usa a máscara. Se você não tem experiência ou coisa assim, está começando, usa a máscara. Não faça nenhuma solda, não corta nenhum ferro sem as proteções aí das suas vistas, né? Porque, vou falar para vocês, já aconteceu o acidente comigo com o equipamento, com o equipamento. E eu tenho que parar no médico para tirar a firma do olho. Então, é uma coisa muito perigosa. Use o equipamento. Nunca é demais usar o equipamento, né? Então, vamos continuar aqui e já já nós mostramos. Então, vamos pegar o cabo. Aqui é tudo longe. E aqui tem que... Quando você dá a primeira solda, aí nós mudamos o negativo para a peça. Por que nós mudamos o negativo para a peça? Para ele poder dar mais contato. Ele dá mais contato, né? Aí, pessoal. Já montei aqui a peça, né? Eu não quis colocar pontiano porque demora demais. Você tem que ir gagando um a um, né? Então, aqui, ó. Como é que eu fiz a divisão disso aqui? Como é que eu fiz a divisão? Eu peguei... Eu peguei a largura, né? Largura. Largura aqui, ó. Deu 1,92m. 1,92m. Então, o que que acontece? Como é que se divide isso daqui? Né? Então, eu calculei. 1,92m. Então, vai 18 peças. 18 metalão, assim, ó. Aí, eu contei. 18 peças. Quanto tem esses metalão de ao quadrado? É 20 por 20, né? Então, você pega 1,92m. E diminui 36 centímetros. Que é a largura dos metalões, né? Que é a largura do metalão. Então, vai sobrar uma medida. Aí, você vai dividir por 19. Que é 19 vão. 19 centímetros... 19 espaços, né? Então, são 18 metalão. E você vai dividir por 19 espaços. E você vai ter a medida aí. Fácil, fácil. Pra você não ficar quebrando a cabeça, né? Agora, nós vamos soldar. Vamos soldar aqui pra nós poder soltar da banca. Né? Ele tá preso em três partes, né? E aí, nós vamos virar e soldar do outro lado. Aí, pronto. Pro serviço andar mais rápido. São três peças. São três peças igual a essa aqui. Então, nós vamos virar ela, né? E vamos seguir ela. Vai ser o molde das outras. Né? Vai ser o gabarito das outras. Então, vai ser tudo igual a isso aqui. Na medida. Que daí não precisa você ficar perdendo tempo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau 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 Tchau